Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez Eu ia perguntar, dessa vez aqui mais um videozinho Mais um pro nosso querido Tchou Tchou Tchou, das coisas da seriezinha né cara Será que finalmente o Dio morreu? A pergunta que todos querem saber e provavelmente a resposta É não É, é o prota... Vilão né? Vilão protagonista né? Quase protagonista já Mas cara, te digo pra galera deixar aquele like Zambulado, não te inscrever e baixar o canal Acho pra que vocês não me dê muito, muito importante Então é que você puder se tornar um membro aqui do canal Se você não me dê muito, tudo bacana aqui do canal Além de mais de 400 vídeos já pronto E um catálogo enorme pra você se divertir e deleitar Com diversos anames aí que a galera gosta Bastante, tem sempre aqui embaixo na descrição Uma listinha sobre eles né cara Com certeza, só a galera dar uma olhada aí Tem muito conteúdo já pronto Né cara, a gente tem mais de 400 vídeos Exclusivos pros membros Do canal, todo o conteúdo Aí saindo de forma antecipada Pra vocês, então cara Vale muito a pena Recomendo a todos darem uma olhada É... Pro pessoal aí que já é membro do canal A gente agradece, como sempre Muito obrigado pela força Vocês ajudam demais Sério, de coração ajuda muito mesmo Agradecer em especial E o Gabriel Dá uma força tremenda Muito, muito obrigado pela força E cara Vamos lá né Jojo Exato rapaziada Foi muito, muito, muito Incrível Que vocês vão pra gente mesmo De verdade Vocês são foda E graças a Deus Que abraçam da massa E cara Vambora então Mano chinesinho Let's go Ok cara Vamos lá então Um Dois Três Vai Um Dois Três Ó Ó o grito É Ó Nossa Mano É O que é? É um zumbi? Isso aí não Mano Por que que esse cara gosta tanto do Dio Velho Fica Não faço ideia Esse japonês aí Mano Chinês Sei lá Maluco aí Ah mas vamos confiar Que o Dio tá vivo né Porque não encontrou corpo né Ah Apesar que eu não ia encontrar corpo né Ele ia derreter né Ah É É verdade Cara Bem que você falou É A cidade ficou de refém né Pô Pegar minha marreta Olha o chapézinho do coisa né Do que ele Mano Acho que eu tô Com problema hein mano É Tô vendo fãbode de hoje Cara Cara Desesperada Toca essa intro Fico maluco Né Eu tava né Pensando aqui né mano O Dio Cara Ele nem parece tanto um rival Sabe o que ele parece cara Ou quer dizer um vilão Ele parece um rival Tá ligado Sim Que ele tá tipo mano O anime inteiro acompanhando E você vê que mano Ele Ele é praticamente O segundo personagem principal Da história Tira Uhum É A do seu não tá né Puta Eu tô meio preocupado hein mano Essa história de navio O Dio tá vivo É Então Ai meu Deus Pronto Ah o Dio tá aí dentro É um caixão Óbvio velho Pronto Já matei Posso dar meu Impero Ai aqui Pode É verdade Tá certo Eu concordo Que tem Impero Ai A gente acabou de dividir O Impero Ai É Pô mano Pelo amor de Deus Aí deixaram óbvio né Nem pode esconder um pouquinho Pois é Mas aquela referência né É o Drácula né Ah é Eu não sei se você sabe né Mas Além da parada de dormir No caixão É De acordo a algumas mitologias né O Drácula clássico O Drácula só pode viajar A barco Se tiver com a areia Da terra onde ele nasceu Sério Aham Sabia mano É Então o caixão tem que ser vestido Com Com terra de É Como é que é o nome Como é que é o nome Da cidade dos vampiros lá Não Já estou vendo Transilvânia Não Transilvânia né Pô A real né Inclusive Fica a recomendação aí Pra você assistir Drácula Da Netflix Primeiro episódio Você já assistiu até hoje Né caramba Não Assista É muito bom Véio Vamos ver Ah meu Deus O caminho da América Tá chegando pra cá Tá Ixi Tá Tá O peito rasgado Ah não É a estampa dele né Achei que ele tava com o peito zoado A estampa né velho Olha como eu tô falando né É a pelagem dele né velho A estampa é foda né Que ele tá vestindo a camiseta né A estampa Ó ficou bem Ficou bem de terno Ó as duas pombinhas Literalmente né Ó Impressão que essa menina vai morrer cara Tá dando muito foco né É Tudo bem que ela já teve Bastante foco Ai Vai até a cabeça Já tem um EP inteiro né Relaxa ele passa um ramão aqui Metoate na cabeça Pois é Ah ainda falei Espero que esse título vá sempre Aí o dia que ela vai Ó lá Pô o padre mexicano bêbado Quer dizer o padre que é pro México né Ó Cara Olha Que bonito né mano A família do 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 De hoje é rica né É Que isso Não mentira Não pode ser verdade mano Nem todo mundo é como você Que adora encher a cara né Que encher a cara Que sai fora Olha Sei que o cara que entra nas garrafas Ó Mano é É vinho tipo Não é possível que ela vai achar ruim E eu não gosto de vinho Eu acho Vinho rir Nada mais né É Tipo Vamos lá É A pior coisa que ele foi falar Tipo Eu dedico a ficar junto com ela Hum É Ó Óbvio que ele vai olhar né A gente já sabe o que vai acontecer Encrenca É Pronto Ó Tá só a cabeça Ó Ah Tá mais suave Então Eu achei que ele Se eu tivesse aí Ai É o vampiro O Google Quer dizer Quer dizer O zumbi né A gente É o zumbi Ó Ele que é o corpo Ele que é o corpo Do Júlio É Ele é a causa E a indescausa Né Uhum Você aceitaria esse destino Não Não Então Hipnose É Eu tiro Ele já deu uma vez Você lembra É Mas você sabe Quem não levaria Nem uma vez Ah Você é muito bem Cara Membros do canal É que não Acho que a gente já pronto Tudo antecipado O Júlio Bem exclusivo Pra quem é membro Não tem nem como Né Com certeza Pegou os dois Aqui na garganta Cadê o Ramon Pra cura É E a zumbizada Que isso Jogou uma Boia Nossa Jogou uma Super boia Boia Meu Deus Que desastre Ai Já era vampiro Né Mano O velho Aí Por isso Que ele Meu Deus Meu Deus Que Vé Hum Isso Que é a fraqueza Do Ramon Né Embaixo d'água Ele tem que Tem que ter A puxar ar Primeiro Ele tem que ter Respeito Pelo George Agora Né É É É Para trás Deu Para trás Deu O que é O que é Deu pelo cabelo? é vai afundar o navio? acho que vai, mano vai fugir pra onde, meu amigo? só se for comandar que nem no titanique pega um pedaço de pau e... é ela vai falar viver sem você não é viver normal, né, cara? sim é, mas eu não julgo, não eu não julgo, não o Jody, né, cara? o Jody é bravo o Truca é valeiro, né, mano? true hero agora posso dar um imperói? pode vou lançar, hein vamos ver ele vai usar o o ar do corpo dela pra usar o Ramon porque o Ramon veio da respiração, né? sim sim mas eu só vou beber mas eu só vou beber Parecendo um conto de fadas Uma bilheta, né? É verdade Vai, rapida Vai, mulher Anevorar o corpo é a mesma coisa Agora, religar o motor, ele conseguiria fazer isso? Não sei, mas já estourou Caralho! Nossa, mano Jonathan Cadê o Ramon, Jonathan? Mano, o Diogo vai morrer mesmo, velho Porque, mano, eu achei que o Diogo nunca ia morrer Mas achei que o Diogo também não, tá ligado? Mas pelo visto, ele tá... Ah, depende A gente já viu o Ramon curando, né? Cara, acho que o meu humilde aposenta Sim, ele é capaz de resistir Mas me lembrou de uma parada Imagina se ele cair no fundo do oceano, cara É, ficar preso, né? Então Porque chegou uma hora que o corpo não consegue mais subir por causa da pressão, não é, cara? Não, na verdade é o contrário O corpo boia É? É, é o contrário Por isso que quando a galera... Galera... Você não lembra do Dexter que ele colocava com pedra? É, exatamente Tinha que ter peso dentro Que aí ele ia ficar preso lá embaixo por todo o tempo Eu acho que quem vai entrar no caixão vai ser ele, né? Só que aí depois como é que ela vai sair é uma pergunta Não sei Já tá conformado É Não, ele tava morto já Nossa Não sei, sei lá Morto, tô sem ferido Nossa Nossa, cara Não tô acreditando Olha lá, ele ainda foi pro caixão Não tô acreditando, velho Caraca, velho Não esperava Meu peruai funcionando ainda Fechou o caixão Foi Eu não tô acreditando, cara Então Eu já sabia que o Jújo Trocava de personagem Mas eu achava que era cada parte Eu não imaginei que nessa parte Já agora fosse trocar de personagem, cara O caixão boiar Eu acho que aí não era pra boiar não, mano É, não era Mas aí eu não sei Porque se ele aguentou a dinamite Deve ser pesado, né? É, me lembrou de um EP de Vampire Dares Que prendem o Stefan no caixão Aham Você lembra? Não era no caixão Era no cofre É Coitado, mano Se você assistiu Drácula Da Netflix Que eu te falei Também tem coisa parecida Mas você não assiste É Nossa O único que faleceu, cara Olha Quer dizer Não, não Não Aí não Calma aí Que pareceu, né, mano Parte 1 A La Fenton Black Fim Fim Caracas Acabou a parte 1 Realmente acabou Ó, aí tem coisa extra, hein Tem O que que é isso? Uma árvore? O que que é isso aí? O que que é isso? Quem que é isso aí? Quem que é isso aí, cara? Na árvore? É o Jojo? É o Gil? É alguém novo? A gente só vai saber depois, né, cara É, mas e aí, rapaziada? E aí, você não tem que chegar aqui de coração Vocês são brabíssimos Mais, cara E aí, rapaziada? Muito, muito obrigado de coração E é aquilo, né, mano? Quer deixar aquele like zambulado Comentar o que você achou da parte 1 aqui de Jojo, né, cara? Pois é, mano Já acabamos, cara Nem Fala, tem um É... Que nota que você Dá Para a primeira parte de um de show show? Ah, cara A temporada ainda vai, né? Mas até o momento Eu vou te falar Que essa primeira parte Não é a minha favorita, não Eu não gostei muito dela, cara Achei bem na média Eu dou um 5 aí pra ela Não sei você, cara 5 Nossa, você foi cruel, hein Foi cruel Cara, assim É... É, cara, assim Mas, tipo assim É... Não tem como não conhecer Jojo Então eu sei que existem as... Os estandardes de Jojo, né? E... Até agora não teve, né? Então acho que... Não sei se vem uma temporada depois Na segunda, na terceira O que é o estandard A gente não faço nem ideia O que que seja, né? Mas... É... Por enquanto não apareceu, né? Então... Não sei se vai mudar muito a dinâmica do Jojo Se vai ainda ter o Ramon Se não vai, né? Mas eu achei que foi bem introdutório No que vai ser o Jojo daqui pra frente É meio... Tem suas novelas mexicanas Como os escritos disseram Mas eu gostei Me divertiu Me apresentou bem o Gil Me apresentou bem o Jojo Gostei bastante deles Gostei dos personagens E... Cara Eu vou dar um 8 Ai... Ah... Gostei É, a galera... Mano... Mas é pra dar um 7,8 Na real 7,5 talvez eu daria 7,5 então Acho que vai ficar mais legal Teve uma galera que previu, mano Teve uns comentários Que estavam falando Pelo menos relacionado a mim Pô... Eles não vão... Caso eu acho que ele não vai curtir a primeira parte Não, eu vi a galera falando Eu vi a galera falando Mas é que assim Tipo assim Eu fui... Eu fui assistir o anime aqui É... Sem tipo Grande expectativa Essa primeira parte Tá ligado? Então me agradou De certo modo Eu não tava esperando uma coisa muito boa Não que... Mas você não tá esperando uma coisa muito boa Tá ligado? Porque a galera fala Que a primeira temporada É mais pra baixo Tá ligado? Eu quero muito ver a temporada do Jotaro Tá ligado? Que dizem que é O auge do anime, né mano? Então eu tô bastante seus Pra ver essa parte, velho É, vamos ir vendo O que vai rolar aí Então é isso, rapazes Muito, muito obrigado E valeu Falou! E valeu E valeu E valeu